Música Nós estamos aqui então com o Vavá, Vavá fala pra gente de onde vocês são. Gente, a gente é de Santa Maria Magdalena, lá da equipe Cavu o Cavalo. Fala pra gente aí como é que foi a trilha, muita dificuldade. Não, a trilha tava bem tranquila, bem soltinha, tava legal demais. Fala pra nós aí o próximo evento, onde vai ser? Lá em Santa Maria Magdalena, o Trilhão Noturno, dia 9 de novembro, não é isso? 9 de novembro. Fala pra gente aí, convida a galera. Rapaziada, queria convidar todo mundo aí pro nosso evento, Trilhão Noturno em Santa Maria Magdalena, na terceira edição. Melhor da região. Esse ano a gente vai ter uma Honda Pop no sorteio sem limite de inscrição e duas motos acima de 350 inscrições. Fala pra aí, quantos tombos você levou? Hoje eu saí invicto, zero. Mas tem uma rapaziadinha aí, meu filho. Zero, intacto. Aqui, a cara disso. Foi só umzinho porque deu uma câimbra aqui, só isso. Ele só teve uma câimbra, não teve nada mais, não quebrou nada. Esse aqui tem história em Macuco. Divulga aí, antigo cavalo doido. Pra gente aqui, quem que vai ganhar moto aí? Rapaziada, se Deus quiser, vai ser alguém de Madalena. Se Deus quiser, vai pra equipe Cabo Caval também, né? É isso aí, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Aí que venha mais evento, aí que a gente sabe que os trilheiros estão sempre juntos. Isso aí. Valeu, patrão. Um abraço. Estamos aqui em Macuco pela 16ª trilha de São João Batista. E hoje aqui, ó, estamos aqui sentados nessa belíssima moto, que será sorteada aos 700 participantes. Se passar de 700, vão ser sorteados duas. Mas você não pode perder porque tá sendo sensacional essa trilha. E a gente tá sempre aqui em Macuco realizando os eventos pra todas as pessoas que nos curtem pela TV regional. Então não percam. Essa belíssima moto pode ser sua. Estamos aqui com o Carlos André, ele é lá de Visconde, também participando aqui da trilha. Fala pra gente como é que está sendo essa festa aqui em Macuco, a 16ª trilha. Fala pra gente aí você que é organizador. É um evento maravilhoso. Quero parabenizar nossos amigos dos Impossíveis, o Maraí, o Luiz Carlos, toda a sua família, toda a sua equipe. Hoje o evento tá top de mais na conta. Fala pra gente muita dificuldade na trilha, prepararam bastante, colocaram bastante obstáculos pra vocês terem mais dificuldade. O percurso tava muito bom, solto, porque deu muita moto, né? Então o ideal é ter o percurso solto pra não travar a trilha. Então de parabéns, marcação perfeita, tudo perfeito. A próxima trilha de vocês tá marcada pra onde? Agora, se eu não tô enganado, acho que é o trilhão rural, em Nova Friburgo. A gente vai lá marcar presença. Em agosto temos o quarto trilhão de Visconde, com sorteio de três motos, zero, caindo. É isso aí galera, então não esqueça de participar, Nova Friburgo, próximo evento. E a TV Regional sempre acompanhando o que é de melhor pra vocês, cara. Estamos aqui com o Fred já participando da 16ª trilha aqui de São João Batista e Macuco. Ele também que gosta de curtir uma trilha, já foi sorteado numa moto uma vez. Fala pra gente Fred, o que é essa sensação de estar participando juntamente com esses trilheiros? Então, é muito bom participar, você ver esse evento que movimenta a cidade e pra gente que gosta desse tipo, dessa modalidade de esporte, é muito bom porque você tá cada vez mais buscando, vindo, indo em outra cidade, conhecendo os lugares. E particularmente essa trilha de Macuco, eu gosto bastante, eu moro aqui perto, em Cantagalo, então eu sempre tento vir, sempre tento prestigiar esse evento. E dessa vez não foi igual aos outros, tá de parabéns, tudo saiu conforme combinado, tudo esperado. E só tem a elogiar a equipe, a organização, tudo de bom. É isso aí Fred, se divirta bastante, que tem uma bandinha de rock aí pra animar a galera, né, e que você se divirta e pode ficar tranquilo aí que Macuco tem sempre bastante coisas boas. Nós estamos aqui então com a Lorena, que é do 2º Trilhão Rural lá de Nova Friburgo. Fala pra gente, Lorena, é o 2º Trilhão, vocês aqui em Macuco, do 16º, 16ª Trilha de São Sebastião. Fala pra gente aí qual que é essa emoção de estar curtindo junto com essa galera. Então, eu acredito que o Trilhão, ele faz a gente se unir muito. Então hoje a gente veio aqui prestigiar eles, pra que no dia 7 ele esteja lá com a gente prestigiando. É uma honra fazer parte de um evento tão grandioso como esse. Já é o 2º ano que a gente está voltando aqui e pretendemos repetir quantas vezes forem necessário que eles nos convidarem, a gente vai estar aqui mais anos e anos junto com eles. Já tem assim uma quantidade certa de pessoas que já tem aqui escrita com vocês, o pessoal vai chegando devagar. Então, a galera dos Incríveis, dos Impossíveis, né, eles sempre estão junto com a gente, vão acampar lá. Aqui de Macuco, mais ou menos já, 50 trilheiros já é certo de estarem lá com a gente. E de lá já vieram mais ou menos isso também pra cá hoje. E quem que deu essa ideia do Trilhão Rural? Então, a nossa festa é uma festa do Produtor Rural. Então a gente queria trazer isso pra trilha, pro Trilhão. A gente sempre foi em Trilhões, mas nunca tinha esse nome, uma coisa que trouxesse pro meio rural. Então por isso surgiu o nosso Trilhão Rural. E aí estamos aí no 2º ano. Ano passado contamos com mais de 700 motos. E esse ano a nossa expectativa é ainda maior. É, que não pare por aí, né. Então é a TV Regional levando as novidades pra vocês, o 2º Trilhão Rural. Elas estão sempre presentes em tudo quanto é trilhas, eventos e pra vocês curtirem essa galera, né. É, a gente agradece a oportunidade que mais uma divulgação e contamos com a presença de todos aqui de Macuco lá com a gente. Não só no Trilhão, mas também nos 4 dias de festa. É isso aí, a TV Regional levando pra você o que há de melhor. Estamos aqui com o Henrique. Ele foi o grande vencedor da moto aqui em CRF da Honda. Henrique, fala pra gente aí com essa alegria. Sei que você tá contente em ter uma moto. Vai fazer muita trilha com ela. Se Deus quiser, é muito boa. Primeira trilha que eu vim pro ano passado aqui em Macuco. Muito feliz, muito feliz. Essa vai pro meu porô, meu pai. Seu pai vai fazer trilha? Vai, vai, vai fazer comigo. É, Henrique é lá de Cordeiro. Foi o grande ganhador aqui da roda aqui. A gente sabe que aqui tá alegre. Tá chorando, mas chorando de alegria. Muito feliz, muito feliz. Henrique, parabéns pra você. Curta essa moto aí, seja feliz com ela. Valeu, mãe. Cuidado sempre, tá? Dirigir com cuidado, beleza? É a TV Regional mostrando pra vocês o que há de melhor aqui na 16ª trilha de Macuco. Nós estamos aqui com a excelentíssima prefeita Michele. Michele, a 16ª trilha de São João Batista aqui no Rural Parque de Macuco, com o apoio da prefeitura. Fala pra gente aí o que você achou desse momento. Então, primeiro agradecer a vocês por mais uma vez estarem aqui mostrando pra toda a região, né? O trabalho que é feito em Macuco. Os Impossíveis fazem um trabalho fantástico com essa trilha. Então, isso é um orgulho pra gente muito grande poder apoiar, poder participar da 16ª trilha. Tenha certeza que é um trabalho árduo. Eles começam muito antes disso tudo acontecer e com a graça de Deus. Foi ordeiro, foi família, tá quase acabando e graças a Deus sem intercorrência nenhuma. Isso que é gratificante. A gente poder trazer pro nosso município coisas bacanas, coisas, eventos realmente que trazem até pessoas de outro estado, como essa trilha atrás. E tudo na paz, no sossego, com a graça de Deus. Então, assim, é uma felicidade muito grande poder participar, poder apoiar, como a prefeitura apoia tudo. E está aqui, né? Nessa concretização da 16ª trilha. É, a gente sabe que a prefeitura de Macuco sempre está aqui fazendo apoio a todos os eventos que estão acontecendo aqui na cidade. E a gente sabe que já está sendo preparada a festa aqui de São João Batista, aqui em Macuco, né? Fala pra gente aí qual é essa preparação, o trabalho que está sendo feito pra isso. Então, eu acho que a prefeitura tem a obrigação de apoiar qualquer tipo de evento. Por quê? Qualquer evento, ele traz um ganho muito grande pra nossa economia. Então, ajuda os restaurantes, ajuda os bares, ajuda as lojas. Então, isso é importante pra gente. Porque no que a gente traz as pessoas de fora, as pessoas gastam aqui dentro do nosso município. Então, hoje a gente está tendo a trilha, vamos ter várias outras coisas. Aniversário do clã. Então, é, e assim, semana que vem, né, sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aí começando a nossa tradicional festa de São João Batista. Falo de todo o coração, o melhor São João Batista da região. E a gente está, assim, preparando pra ter um momento muito bacana, um momento de muita paz, um momento de bênção realmente. Porque é a festa do Padroeiro, então a gente vai ter sim forró, a gente vai ter música boa, mas a gente vai ter principalmente o momento de agradecer. A festa do Padroeiro, a gente tem que colocar na nossa cabeça, que é o momento da gente agradecer, da gente pedir paz, graça, principalmente pra nossa cidade. Então, a gente está preparando a festa com todo carinho, com toda atenção e tenho certeza, será mais um sucesso. Então, eu convido toda a região, você que está nos assistindo, pra, na sexta-feira, dia 21, às 13 horas, estarem aqui, pro nosso desfile escolar. Depois, teremos, às 19 horas, a abertura de uma exposição cultural, que vai falar da nossa cooperativa. A gente também não poderia deixar de homenagear a cooperativa, porque somos a capital estadual do leite, com muito orgulho. E depois começa a festa. Teremos também toda a parte religiosa e a parte social. Nossa festa só acaba na segunda-feira, que é o dia do nosso Padroeiro, feriado em nossa cidade. Então, Macuco, venha! E você da região, venha também. Macuco está de braços abertos, esperando você. É isso aí, Michele, parabéns. É a TV Regional aí, sempre trabalhando aí com a Prefeitura aqui de Macuco. E a gente está sempre presente em todos os eventos, tanto a Michele também, que aqui de Macuco é a nossa entrevistadora, é a nossa produtora, é a nossa que faz o registro de todos os eventos. E a TV Regional, juntinho com você, levando pra você, que é de melhor. 16ª trilha de São João Batista, esse sucesso aqui no município de Macuco. E aqui é colado o doutor João Vitor Pons, secretário de Governo e gestão de Macuco. Doutor João Vitor, essa trilha do sucesso já está na edição 16ª e não poderia ser diferente esse apoio total da Prefeitura que está incentivando a essa galerinha do clube do Simples Viva, está dando continuidade a um evento tão maravilhoso, que é um discurso tão grande de importância para o município, não é isso? Boa tarde, Michele, é isso aí. A Prefeitura tem mais que a obrigação de incentivar um evento igual esse. A trilha de São João Batista está na sua 16ª edição, como você disse. É um evento que atrai vários amigos de municípios vizinhos, pessoas que são apaixonadas por moto e vêm curtir esse momento aqui e ainda concorrer a uma moto zero quilômetros. Os Impossíveis estão em parabéns, acho que ficou um sucesso a trilha, muito bem organizada, show do Paralelo 14 e vamos assim. É um evento que abre, a gente ainda vai ter esse mês, entre o finalzinho desse mês e o início do outro. Temos encontros de peros aqui em Macuco, evento que traz muita gente para a cidade também, aquece o comércio, desenvolve o turismo, a cultura, o esporte. E eu acho que a Prefeitura está no caminho certo de incentivar esses eventos. A gente tem também o aniversário de 10 anos do clã, que vai acontecer também. Dia 29, não é? 29, 10 anos do clã. Semana que vem a gente dá início ao melhor São João Batista da região, dia 21, dia 24. E acho que Macuco está no caminho certo, incentivando a cultura, incentivando o turismo, aquecendo o comércio da cidade e assim a gente vai seguindo, proporcionando o melhor para a nossa população. Eu estava comentando, doutor João Vitor, um amigo ali, porque a cada ano, essa equipe dos Impossíveis, o sucesso do evento é de extrema importância para a cidade, por gerar. Você vê que a casa está sempre lotada. E quantos visitantes hoje estão presentes aqui, prestigiando o Macuco, né? Muito. É isso que... O olhar do poder público, Michele, na verdade é esse. É atrair pessoas para a cidade de Macuco. É trazer pessoas para estarem aqui no comércio da cidade, proporcionando momentos de alegria à nossa população e, é claro, aos amigos que se deslocaram de outros municípios para estarem aqui hoje com a gente. E agora eu tenho que fazer uma perguntinha. Do que eu já ouvi, eu vi que você e a prefeita, pelo menos a largada vocês fizeram, da trilha. Mas fez o percurso completo ou não? Não, dessa vez não deu não. Mas a gente fez questão de pelo menos fazer o percurso que passa pelo centro da cidade, né? A gente curtiu esse momento juntamente com todos os motoqueiros, com os impossíveis. E é gostoso, né, Michele? É um momento ali de adrenalina. Eu arrisquei, ainda subiu o primeiro morrinho ali, a prefeita ficou meio com medo. Mas é bacana, né? Diverte. Eu acho que faz parte dessa curtição, desse momento tão maravilhoso aqui, que é a 16ª, 16ª trilhão de São João Batista. Doutor João Vento, muito obrigada pela atenção. E agora vai curtir um pouquinho desse sucesso, esse rock que tá trazendo do nosso tempo, né? Trazendo aquelas coisas que falam através de música, trazem mensagens pra todos nós. Vamos curtir, vamos dançar um pouquinho aqui. E ainda tem binguim na rua hoje, tem missa. Macuco tá animado. Como sempre, vem pra Macuco, porque do dia 21 ao 24 nós temos o melhor São João da região, aqui na cidade de Macuco. Tchau, tchau, tchau.